Oi gente, bom dia, bom dia, diretamente aqui do Closet, tô terminando de me arrumar, quero dar uma dica pra vocês de uma coisa que eu tô amando usar, meu óculos tá sujo, tá gente, eu já vou lavar aqui, não se assustem, é porque maquiagem, essas coisas, né, deixa eu mostrar pra vocês o passo a passo que eu fiz hoje de cremes, de cosméticos, então, vou botar os óculos lá, mesmo sujo, tá, esse aqui, que é o Silimarin CF, passei esse aqui, essa vitamina C pra pele oleosa, depois eu passei esse fitocorretive da SkinCeuticals também, que também é pra pele oleosa, que ele corrige as imperfeições, o que mais? A área de olhos, eu passei esse aqui que veio no meu calendário da advento, ó, que é o Serum Potente Eye Serum da Dior, ele é muito bom, porque ele tem essa ponteirinha aqui, ó, que a gente faz uma massagem nos olhos, uma massagem aqui na pálpebra, opa, caiu, na pálpebra, nas pálpebras, né, faz assim, ó, sabe, geladinho, muito bom. Ah, fora, gente, que eu passo sempre depois dos meus creminhos, eu passo isso aqui pra massagear, que é muito legal, da Biolab, esse aqui, e esse aqui, que é o roller de quartzo da Sephora, que eu passo também, aqui do geladinho, assim, sempre que eu acordo, que eu passo meus cremes, eu passo essas dois, essas dois, enfim, dispositivos, esses dois rollers, tá, que ajuda a pele a acordar, ajuda a drenar também, a desinchar, é muito bom. Ah, filtro solar, uso esse aqui, vou botar os óculos de novo, esse aqui, que é o Sdim, 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 Fusio Water, que é muito bom, porque não arde os olhos, e ele é alta proteção, FPS 60, gosto muito dele. Depois, maquiagem, tô passando, tô usando muito, que eu, lembra que eu fiz aquele unboxing de maquiagem da Dior, que eu mostrei pra vocês nos vlogs atrás? Então, eu tô amando essa base aqui, é a Forever Natural Nude, da Dior, a minha cor é a 2N, e eu gosto, tô gostando muito dela, dá um efeito nude bem, ela é bem, ela é bem levezinha, assim, gosto bastante. Corretivo, esse aqui, Forever Skin Correct, da Dior também, que também tava naquele unboxing, tá sujinho aqui, tem que limpar. Eu preciso de uma caixinha de Kleenex aqui, sabe, gente, porque... preciso. Uma nova, bem bonitinha, pra botar aqui. O que mais pra contar pra vocês disso? Ah, e o que eu queria falar é isso aqui, ó, gente, que depois da make toda, né, aí eu passo esse Forever... como é que é o nome? Forever Perfect Fix. Perfect Fix. Que ele é uma bruma fixadora e também refrescante. Aí eu passo assim, ajuda a fixar, dá um frescor, vocês sabem, né, que eu amo. E esse ventiladorzinho aqui, que outro dia vocês perguntaram pra mim, o que que é essa garrafinha? Na verdade não é uma garrafinha, é um ventiladorzinho que a minha sobrinha Helena me deu, ela ama skincare, a Helena é a coisa mais fofa. E olha só, e aí seca, ó. Eu uso isso direto, gente, tanto pra secar a bruma, quanto pra quando eu passo algum cremezinho, alguma coisa que tá meio ainda molhado, eu passo. É muito legal isso aqui, é pra skincare mesmo. A velhinha tá fazendo um escândalo lá. Alguém tá batendo. Enfim, acho que é isso que eu queria contar pra vocês, os meus produtinhos que eu mais uso. Ah, vou aproveitar e mostrar as makes, então. Que eu tenho usado, mostrei aquela base, né, daí eu gosto de passar um pozinho bronzer, esse aqui da Becca. Gosto muito. Iluminador eu uso também da Becca. Blush. Esse aqui é muito legal, da Fenty Beauty. Que ele é cremoso, olha só. Ele é cremoso. E ele pode ser usado também como batom. Mas eu passo assim aqui, nessa região aqui, e depois eu esfumo com um pincel. Então fica bem natural. E depois eu quero dar mais uma avivada, assim, porque às vezes vai saindo a maquiagem durante o dia, né, gente. Então eu sempre passo um pouquinho esse aqui de óbvio, que eu já falei pra vocês também. Que é o... como é o nome da cor? É Dior Backstage Pose Glow. Que é muito, 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 muito bom. Passo pra selar um pozinho, esse aqui da Nars, que é o translúcido. Então eu passo aqui nessa região e aqui, só nessa região aqui e aqui em cima e aqui na zona T, né. Pra não tirar o glow da pele. E é isso, gente. Vou mostrar meu look. Ah, deixa eu contar uma novidade, gente. Temos tapete agora. Olha, esse tapete eu amei. Eu achei ele super bonito. Queria algo confortável. Pensei em botar carpete aqui, mas aqui não é tão higiênico o carpete. Eu não queria também estragar o piso de madeira, né. Então eu optei por esse tapete, eu achei ele bem bonito. Esse é meu look. Calça jeans, mais assim, larguinha, sabe, mais white. Sapatinho. Um top. E o blazer vermelho pra dar um up. Um up que tá bem cinza, bem feio no tempo. Bem outono. Bom dia, velhinha. Bom dia, amor. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Quero mostrar a novidade aqui, ó, gente. Temos esse puff novo. Vocês não tinham visto a sala ainda, né? Acho que não. Acho que não. Esse tapete é novo, lindo. Apaixonada por ele. A cama da Belinha, olha só, gente, que dá pra aguentar. Ela é toda adorada. De tweed, olha que amor. Né, fofa? Tua cama nova, né? Tu gostou da tua cama nova, fofa? Não muito, né? Eu acho que vai ter que fazer o seguinte, mano. Vai ter que comprar, fazer com umas almofadinhas bonitinhas pra botar em volta, tá? Porque ela adora se jogar e fazer fuzarga, assim. Verdade. De empurrar com a cabeça as almofadinhas. E sem essas almofadinhas, ela... Enfim, pera todo sentido. Acho que eu vou comprar lá nessa loja que a gente... Que eles têm, sabe? Roupinha de cama pra cachorro. Né? Tem travesseirinho, né? Você tá melhor, eu te conheço aqui, ó. Aqui, eu te conheço. Então tá. Vamos pro office. Vamos pro office. Hum, teve muita empolgação hoje, fofinha. Tem que saber fazer empolgação nela. Tá, deixa eu tomar meu cafezinho, então. Quer ver, fazer uma empolgação ou filmar ela? Quero. Fofá. O cross. Ah, sim. Ah, viu? Agora sim, né, fofa? Ah, viu? Agora sim. Agora sim. Tem que ser com empolgação, né, fofa? Oi, gente, bom dia. Vocês tão ouvindo esse latidinho? Ó, a Belinha está enlouquecida pra ir pro office. Ó, a gente falou que a gente já tava indo e ela fica assim, alucinada. Terminando de me arrumar, vou mostrar meu look pra vocês. Calça jeans. Essa calça é skinny. Como ela é skinny... Gente, eu não vou conseguir falar. Não vou conseguir falar. Então eu tava dizendo pra vocês. Como ela é skinny, eu gosto de botar um blazer mais larguinho aqui, que tape aqui o bumbum, sabe? Que fique mais folgadinho, pra ficar uma proposta mais descontraída. Não ficar tudo justo, sabe? Então sempre que eu boto uma calça mais sequinha, eu gosto de botar uma parte mais oversized aqui em cima. E vice-versa, quando eu quero botar algo mais assim, eu tava super afim de botar esse blazer hoje, aí eu optei pela calça skinny. Aí, calça skinny normalmente é chata, gente. É o corte da calça. Aí eu gosto de colocar um saltinho. Aí eu botei esse salto aqui, ó, gente. Que daí fica mais elegante o look. Deixa eu botar aqui. Eu vou lançar. Enlouquecida. Então quando eu coloco uma calça skinny, eu acho que fica mais arrumado, fica mais elegante a gente colocar um salto. Não precisa ser um saltão, pode ser só um saltinho. Mas eu acho que não fica muito bem com sapatilha, com tênis, com coisinhas assim, flat, sabe? Sem salto. Com sandália sem salto. Quando a gente coloca uma calça mais justa, eu acho mais bonito colocar um saltinho. Eu tô super feliz hoje porque eu tô conseguindo me maquiar. Sem precisar me preocupar que a máscara vai arrancar tudo. Porque agora tá liberado máscara em Porto Alegre, em lugares abertos e fechados, graças a Deus. Graças a Deus, eu não aguentava mais usar máscara, sério. Eu acho que ninguém, né, aguenta mais. Mas enfim, então este é o look. E a bolsa. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora com a minha bolsa. Gente, eu preciso. Eu não aguento mais esse plástico aqui. Eu deixei o quanto deu, mas agora eu resolvi que eu vou tirar. E pra isso eu vou filmar pra vocês. Ai, gente. Ai, que pecado. Dá muita dó, porque isso aqui protege. Isso aqui também estraga, viu, gente? Por isso que eu tô tirando. Porque não pode ficar muito tempo, porque depois ele oxida. Vamos lá. Ai, que sensação. Tcharam! Pronto. Olha que lindo. Agora sim, né? O brilho do metal. Tcharam! Agora sim, né? Tcharam! 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 E aí, gente, cheguei agora, cansada, mas olha que temos aqui duas caixas da Adriana Cavietti. Umas coisinhas que eu pedi pra ela pra experimentar, que eu tava louca pra ver, umas coisas, uns looks. E olha que amor, muita gentileza, né? Deixaram aqui em casa essas caixas pra eu provar as peças, que eu tava sem tempo de ir lá. Olha que amor, é sempre um prazer atendê-la, equipe Adriana Cavietti. Eu tava sem tempo de ir lá, porque essa semana foi bastante corrida no trabalho, e começando uma pessoa nova na equipe também, enfim. Então, não consegui me ausentar. Eu gosto de ir lá porque eu gosto de experimentar as peças, né, ver tudo. Mas aí elas mandaram aqui em casa, olha que gentileza. Vocês querem ver? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim pra vocês. Aí, gente. Se eu consigo mostrar. Acho que assim dá pra mostrar, dá pra vocês verem. Meu primeiro vlog aqui dentro, assim, fazendo um unboxing. Elas separaram uns looks que acham que tem a ver com o meu estilo. E eu tô louca pra provar. Não vou provar agora, tá, gente? Eu vou só mostrar aqui, porque eu tô, olha como eu tô batendo as alças. Tô de pijaminha, olha que fofo esse pijaminha. É, calça e... Calça não, é... Bermudinha e... Olha que lindos os detalhes. Muito fofo, né? Esse aqui é Miss Vitória, eu amei. Comprei online. E vários pijamas de lá que eu gosto de vocês. Mas vamos ver aqui. Ó, gente! Socorro! Eu não... Não, sério! Ui, meu Deus do céu! Olha essa camisa! Que coisa mais linda, se não é a minha cara. Olha que linda com esse detalhe aqui. Com esses botões lindos, olha os botões. Uma joia, né? É uma verdadeira joia. Amei já. O problema é que eu vou querer tudo, né? Aí é que tá. Aí é que tá. Preparem os corações agora pra vocês. Gente, essa saia! Ai, meu Deus! Essa saia de tule nude! Que é igual a minha preta. Gente, que ela colocou na coleção, né? A saia Lumière. Que maravilhosa! Ai, meu Deus! Tá, eu vou provar. Outra hora eu vou provar pra vocês, tá, gente? Outra hora eu vou provar. Eu só vou botando aqui agora, por enquanto. Todo cuidado aqui. Vou botar pra cá. Como que vocês conseguem? Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Essa saia! E aí, gente, é esse cropped aqui. Olha que lindo! Pra usar com a saia. Hum! Fica maravilhoso! Ou então... Duas opções de calça. Ai, essa calça é maravilhosa! Gente, sério. Essa calça aqui. Olha! Que linda! Calça friso. Essa aqui é a calça friso. Nessa cor. É um bege. Uma cor muito linda. Super chique. Essa aqui é a outra que eu tinha... Ai, amado! Vamos ver com essa aqui. Essa aqui é bem pequenininha. Olha que bonita. Ela tem o cintura mais alta, sabe? Pra usar com o cropped fica bonito. Maravilhosa! E na caixa 1. Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Depois de outra hora eu vou experimentar, tá? Bora! Vamos abrir aqui. Ai, que coisa mais linda! Ai, é um cropped também, olha. Branco. Olha o detalhe da manga, dos botões. Que coisa linda! Que coisa mais linda que dá pra usar com essas calças também. A proposta delas é o seguinte. É com essa saia. Ai, gente! Essa saia! Olha só! Ela é de tule também, mas é o tule poá. Olha que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Depois eu vou ter que provar todos esses looks. Ai, aqui da coleção já é o tolo inverno. Olha que lindo! É o blazer vestido, olha. De tweed. Uma lãzinha assim, meio de tweed. Os botões forrados. E é legal isso aqui usar. Tipo, como vestido mesmo, sabe? E tem um corte lindo. Já provei outro desse que eu amei. Vamos ver. Ai, que amor! Olha esse vestido, gente! Super a minha cara esse vestido. Lindo! Dá pra usar com o blazer também. Olha que lindo! Amei! Amei! E essa saia aqui que dá pra usar com aquele blazer também. Uma saia. Dá pra usar com a camisa, dá pra usar com tudo isso. Adorei! O que vocês acharam? Me falem qual como vocês gostaram mais. Enfim. Que eu vou provar amanhã. Quando eu estiver mais descansada, eu vou provar tudo. Mas, gente, sério. É de enlouquecer, né? As coisas delas são realmente maravilhosas. Maravilhosas. Então, gente, eu vou parar por aqui agora. Que eu tenho que jantar, quero relaxar. Ver um pouco de TV, um pouco de filme. Tem vários filmes que eu dei a dica no Instagram. Quem não me segue no Instagram, me siga lá. Essa semana eu vi vários filmes bons, várias dicas bem legais. E vou ver se eu vejo algum agora, algum novo, algum outro. Daí eu dou dica pra vocês também. Mas me sigam lá no Instagram, tá? É arroba Carla que é o leque. É arroba Carla que é o leque. But baby, it's not the lie. Remember, you want me to fly. I try to work, work, work. But it doesn't work. I try to say something. But there's a word. I try to justify my actions. Less reactions. Heartbeat raising. Oh, it doesn't work. I try to work, work, work. Ai gente, tô terminando de me arrumar aqui, tô escolhendo uma roupa. Coloquei essa calça jeans. Essa aqui é aquela Mams Jeans da Zara. Eu gosto muito dessa calça. E essa camisa, vocês já conhecem, né? Adoro ela. Uso muito. Da Adriana Caviettes. Aqui a caixa dela, ó. As coisas pra eu resolver depois. E, gente, eu não sei que sapato que eu coloco aqui hoje. Tá meio estivendo, assim. Tá há um tempinho bem estranhozinho. Botar uma jaqueta por cima, não sei. Tô escolhendo aqui, gente. Sapatos. O que que eu vou colocar? Tchau. 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 Tchau.